Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e já deixa aquele super like no começo do vídeo pra você não esquecer. Pessoal, vindo aqui mostrar pra vocês mais um joguinho de banheiro. Já não sei qual que é esse, se é o terceiro, se é o quarto, mas aqui no título tá mostrando pra vocês certinho qual que é. Esse daqui, pessoal, muito lindo também. A minha cliente, ela viu a foto, eu mandei várias fotos pra ela, Então, ela escolheu esse daqui, que é uma cor que normalmente eu não uso aqui no meu ateliê, dificilmente sai. Quase não uso nem pra fazer pronta entrega, mas eu acho uma cor muito, muito linda, e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes nesse vídeo, tá? Vou mostrar o peso, a medida, e pessoal, quando eu postar o kit pra revenda, com todos os joguinhos que eu mostro aqui pra vocês, eu passo os valores tudo certinho também, mas pra você que já tá me acompanhando aqui, já sabe também qual é o valor que eu tô vendendo, mas eu não vou ficar falando em todos os vídeos, tá? Alguns vídeos eu falo, mas no vídeo que vai estar todos eles, eu vou passar os valores tudo bem certinho pra vocês também, tá bom? Como é venda no atacado, o valor, ele tem uma alteração, quanto mais compra, mais o valor vai ficar mais em conta aí pra vocês, e tem o frete também, mas lembrando, pessoal, o frete, ele tem aquele super desconto que eu mostro pra vocês lá no WhatsApp também, eu envio a foto com o valor e envio também a foto com o desconto, tá bom? Então, eu consigo sim dar um bom desconto em diversos envios, porque eu faço muitos envios, então, quanto mais a gente envia, mais desconto a gente consegue aí pra tá repassando pro cliente, tá bom? Então, aqui eu tenho mais um joguinho modelo Mari, então, essa minha venda no atacado vai ser desse modelinho aqui, que é o modelo Mari com os Square, essa cor aqui é a cor Merlot, tá? Uma cor linda, linda, linda. O verde é o verde folha, que eu vou estar utilizando, eu acredito eu em todos os jogos, vou ver aqui, mas acho que sim. E a pérola de número 6, tá? Que é uma pérola mais pequena, mais delicada, eu acho que fica bem mais bonito o jogo. Eu vou pesar aqui com vocês o joguinho pra gente ver se tá ficando no peso que os outros estão ficando. Então, a minha balança, ela já tá ligada, deixa eu só tirar aqui, ó, vou pesar primeiro um tapetinho. Olha isso, pessoal, 277 gramas. Vou pesar o outro. Por que que a tampa tá ficando quase do mesmo peso do tapetinho? Porque a redinha, pessoal, ela não é uma redinha econômica, ela é uma redinha mais grande, então, eu não ligo de fazer ela grande, eu gosto. Então, por esse motivo que ela fica quase do mesmo peso do tapetinho e também tem a mesma quantidade de carreiras aqui, tá? Não diminuiu nenhuma carreira, então, é por isso. E vamos ver quanto que tá pesando todo ele? Olha isso, meninas, 821 gramas. Então, tá ficando dentro do meu padrão, que é menos de 900 gramas. Todo confeccionado com agulha Clover 3.75, barbantes da Eco Brasil número 6. E vou mostrar pra vocês como ficou. Não vou ficar enrolando, não, vamos mostrar logo, porque eu gostei, meninas, eu gostei dessa combinação. Gostei, achei que ficou uma cor diferente, é uma cor que eu não vendo muito. Já tirei algumas fotinhos, porque eu quero tá postando pra ver se sai mais, tá? Tenho bastante cones aqui, que é a cor Havana, pessoal, é a cor Havana da Eco Brasil, ó. Aqui é a cor 38, tá bom? Então, esse cone aqui, ele tava fechado. Deixa eu me pesar aqui com vocês. Porque esse cone aqui, eu abri pra fazer esse joguinho. Olha só, meninas. Então, com um cone de 1 quilo, o cone aqui de papelão, ele pesa 45 a 50 gramas. Então, nesse joguinho aqui, olha só, eu gastei 400 gramas. Por aí, pessoal, eu gastei 400 gramas. Então, dá sim pra fazer mais um joguinho Mari e vai sobrar material. Então, com 1 quilo de barbante, vocês conseguem fazer dois jogos de banheiro, igual esse aqui. No caso, no meu ponto, tá, pessoal? Mas vocês têm que tá pesando. Abre um cone, pesa tudo certinho. Porque tudo depende do ponto, tá? Então, aqui eu sei que, olha só, me sobrou 600 gramas. Então, eu consigo, sim, fazer mais um joguinho de banheiro. Eu tô deixando esses cones que eu tô abrindo separado. Porque eu quero, sim, produzir jogos de banheiro com esses cones que tem bastante. Então, aqui eu sei que vai dar mais um. Então, eu deixo ele separado num cantinho. Pra na próxima vez de eu fazer um jogo de banheiro, ou eu pegar esses barbantes e produzir alguma coisa, eu sei que vai dar pra fazer um joguinho, tá? Então, aqui eu utilizei a cor Havana, que é o da Eco Brasil. Que é uma cor linda, meninas. Eu gosto muito. Mas não tem muita saída, tá? Mas agora eu acho que vai sair bastante, porque eu postei, eu tirei fotinhos. Vou tá postando lá no Instagram também. Então, me segue lá no meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou tá colocando todas as fotinhos de todos esses jogos que eu tô produzindo. Tô tentando me organizar aqui em fazer a encomenda, gravar pra vocês, tirar foto, postar. É, tudo certinho, tá? Ainda tô meio atrapalhada aqui, porque eu ainda tô com muita coisa pra fazer. Algumas coisas ainda estão atrasadas, devido eu ter me mudado. Eu não gravei o tour da Casa Nova ainda pra vocês. Sei que tô devendo. Mas, eu acredito que até final do ano aí eu consiga me organizar. E em janeiro, pessoal, eu vou vir com muitas novidades aqui pra vocês. Vou vir com muitas... Vou vir mais organizada pra gravar mais coisa pra vocês, tá? Eu sei que tava alguns dias aí sem postar vídeo, mas estamos voltando ao normal novamente, tá bom? E é onde vocês vão encontrar esse lindão aqui. Pessoal, lá na Boutique de Barbantes, que é onde eu compro meus barbantes. Eles enviam pra todo o Brasil, através de transportadoras e correios. Eles aceitam todas as formas de pagamento. Pix, boleto, transferência, cartão de crédito. Então, você pode parcelar toda a sua compra aí. E lembrando que se você falar que veio através do Ateliê Lucrochês, você vai receber aquele mimo maravilhoso. E eles também, pessoal, estão sempre com promoção. Então, entre em contato com eles. Não tem só a marca Eco Brasil, tem outras marcas também. Tem Cadore, tem Fial, tem Euro Roma. Tem uma marca nova lá que eu não conheço ainda, mas logo, logo eu vou estar adquirindo pra estar mostrando aqui pra vocês. Pra ver se eu gosto. As cores eu gostei. Então, eu acredito que deva ser uma marca muito boa. As cores são diferentes. Então, entre em contato com eles. Eles têm marcas, tem diversas marcas aí pra vocês estarem conhecendo. E assim que eu produzi algumas coisas aqui com essas marcas que eu não utilizei ainda, eu vou mostrar pra vocês, vou passar a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei, tudo certinho, tá bom? Então, entre em contato lá com eles e fala que você veio através do canal. E aqui, então, voltando aqui pro tapetinho, olha só. Foram cinco carreiras no cru, cinco carreiras no Havana, uma no cru novamente e de novo aqui, ó, uma, duas, três carreirinhas pra fazer o bico. No Havana novamente. Esse barulho, pessoal, que vocês ouviram, é da minha gata abrindo a porta. Deixa eu fechar aqui. Vem, neném. Vem. Entra. Vem. É, pessoal, toda vez que eu tô gravando, ela vem e abre a porta aqui do ateliê pra entrar. Mas não tem problema, não. Já foi embora. Não cortei o vídeo, vamos continuar aqui. Olha só, então ele ficou bem bonito. Vou medir aqui com vocês. Tá? Ó, de um picôzinho ao outro, 65 de comprimento e de largura 50. Então, normalmente aí, os tapetinhos tão ficando com esse tamanho, tá, pessoal? Sessenta e cinco por cinquenta centímetros. Deixa eu mostrar o outro aqui pra vocês. Olha isso. Que lindo que ficou. Eles tão assim amassado, pessoal, porque tava dobrado. Então, fica mesmo amassadinho assim, não tem problema. Depois eu ainda vou passar um cheirinho. Vou embalar essas peças pra tá enviando aí pra minha cliente. E aqui ficou lindão. Deixa eu tirar e mostrar a tampa, pro vídeo não ficar muito longo. Esse daqui, pessoal, eu acho que é o terceiro joguinho que eu tô gravando pra vocês, tá? É, eu acho que é o terceiro. Esses últimos dias que eu fiquei sem postar vídeo, eu fui trabalhando, fiz bastante coisa. Então, acho que eu tenho uns cinco jogos já pronto, que eu vou trazer aqui no canal pra mostrar, tá? E, ó, a tampa também. Ó, ela tá assim, parece que tá sobrando ponto. Mas não, pessoal, ela tá perfeita, tá? É, ela ficou... Ela serve numa tampa redonda e numa tampa oval. Fica ótima nos dois. E aqui foi a mesma quantidade de carreiras que no tapete. E aqui atrás, olha só, todas as redinhas vão ser feitas dessa forma. Começo com oito correntinhas e termino com nenhuma. Coloquei o cordãozinho e pérola de oito milímetro. E fiz essa carreirinha de picô aqui. Essa carreira de picô, pessoal, eu não falei nos vídeos, mas vou tentar lembrar e falar sempre pra vocês. Eu não trabalhei com agulha número 3.75, eu trabalhei com agulha mais grossa, tá? Trabalhei com agulha número 4, pra ficar um picô mais larguinho, pra ele não ficar repuxando, tá? Então, ficou perfeito. Amei, gostei muito do resultado, é uma cor diferente aí. Já tirei fotinhos, vou estar postando. Pode ser que algumas clientes gostem, porque é uma cor, assim, mais terrosas, né? Uma cor mais escura, tem cliente que gosta bastante. E eu acho que ficou bem bonito, gostei muito do resultado. O cru aqui foi daquele um quilo que eu abri, mas teve sobras que eu usei também. E acho que ficou lindo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tô, não tô muito... Eu achei que o meu vídeo já tava muito longo, mas não tá não, tá ótimo. E, pessoal, antes de eu finalizar o vídeo aqui com vocês, deixa eu passar aquele recadinho importante. Essa venda aqui no atacado, são assim, ó. 5 jogos a 80 reais cada um, no valor de 400 reais, mais o frete. E se você quiser, pode adquirir 10 jogos a 80 reais também cada um, vai sair no valor de 800 reais, mais o frete, tá bom? Essa é a minha venda no atacado. Lembrando que na venda do atacado, eu mando brinde também, tá? Vai um brinde aí bem especial. Tô vendo aqui o que eu vou mandar. E quando eu preparar aqui os brindes, eu vou mostrar pra vocês também. Além de você estar levando 5 jogos, com valorzinho super em conta, mais o frete, você vai levar um brinde também, tá bom? E, pessoal, a cor. A cor que você queira, você pode estar adquirindo esses jogos, tá? Não importa. Pode ser a cor que você queira. Amarelo, rosa, verde, vermelho, a cor que você quiser. Então, eu tenho um catálogo aqui no meu WhatsApp com diversas fotos, diversas cores. Então, é só me chamar no meu WhatsApp, fazer o seu orçamento, verificar comigo quanto tempo eu vou estar levando pra estar te entregando. Tudo bem certinho. É só me chamar no WhatsApp e fazer a sua encomenda, tá bom? E outro recado importante é sobre a rifa, tá, pessoal? Já falei no vídeo anterior, deixei um pouquinho mais explicado no vídeo anterior, mas vou passar aqui bem rapidinho. Se você quiser participar da rifa de 4 kg de barbante, mais um brinde surpresa e mais 5 bases de florzinha, igualzinho essa daqui, ó, tá? Então, vai ser 5 bases, no caso, pra vocês fazerem 10 parzinhos de tapete... Não, pra vocês fazerem 5 par de tapete. Então, vai 10 bases dessa aqui pra vocês fazerem 5 parzinhos de tapete, tá bom? Então, vai com a florzinha, arrematado, com pérola, prontinho. Então, nesse prêmio da rifa, 4 kg de barbante Eco Brasil, 5 kits, 5 não, 5 bases pra vocês fazerem parzinhos de tapete. Ai, pessoal, perdão aí por estar gaguejando, é que eu gravei tantos vídeos hoje e tô bem perdidinha, tá? Mais 5 bases, no caso, vai 10 desse aqui. Então, vai 1, 2, 2 forma um parzinho. Então, vocês vão receber pra fazer 5 pares, tá bom? Ficou meio confuso? Não importa, pessoal. Comenta aqui, me chama no WhatsApp que eu explico melhor. Vou tá arrumando ali, vou tá fazendo um folderzinho bem bonitinho pra tá postando ali na comunidade também, que daí vocês vão ficar, vão entender um pouquinho melhor, tá? E vai o brinde surpresa também, tá? Vai um brinde surpresa também nesse prêmio da rifa. Então, se você quiser participar, me chama no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. 10 reais cada número. Sorteio. Semana que vem, garanto que vai estar vendido todos os números até o dia 15 ali. Vou fazer o sorteio pra vocês. E lembrando que o frete pra ganhadora é totalmente grátis e ela também vai poder escolher as cores dos barbantes, tá? Então, a cor que ela queira. Ah, Lu, eu quero 4 vermelho. Ah, Lu, eu quero 4 cru. Ah, eu quero 2 verde e 2 vermelho. Pode ser, não tem problema. A cor que vocês queiram vai ser a cor que eu vou estar mandando, tá? Pra ganhadora. São 100 números, 10 reais cada número. Me chama, meu atos, participa. E você que já tá participando, meu muito obrigado. E eu desejo muita sorte aí pra todas vocês, tá bom? Então, era isso, meninas. Vou ficando por aqui. Recadinhos dados. Mais um joguinho aqui da minha cliente pronto, tá? Então, eu já tô aí com 5 jogos dela prontos. Esse aqui eu acho que é o terceiro que eu tô mostrando pra vocês. Assim que eu gravar todos eles aqui, vou mostrar esses 5 num vídeo só também. Porque eu já vou estar enviando pra ela 5, tá? Então, vou finalizar 5, vou enviar. Depois eu faço mais 5, vou enviar. Tá uma correria aqui, mas a gente já se entendeu. Ela vai receber todos os joguinhos dela, do jeito que ela pediu. Nas cores que ela pediu também. E com certeza vou mandar um brinde muito especial pra ela, que eu vou mostrar aqui no canal também, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa aquele super like. Não gosta de comentar, deixa um emoji que ajuda muito, tá bom? Então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!